Estamos chegando em Tejupá, Tejupá é a terceira cidade que nós iremos conhecer aqui na região imediata de Piraju, fica aproximadamente 341 quilômetros da capital de São Paulo. Para quem quer vir assim, contando com um tempo mais ágil, a Castelo Branco é melhor, né? Se não, se for pensar assim em questão do pedágio, aí seria a Raposo Tavares. Raposo Tavares. Isso, a gente veio pela Raposo. A pista da Raposo está ótima, dá para vir tranquilamente. Hoje é dia 4 de setembro de 2023, é uma segunda-feira. Segundo o IBGE, em 2022, a cidade estava com 4.127 habitantes. Tejupá é uma cidade que fica a 179 quilômetros de Marília. Tem como cidades vizinhas Itaí, Taquarituba, Taguaí, Piraju e Fartura. Essas cidades todas já estão aqui no canal, nós já conhecemos. Fica localizado aqui pertinho também do Paraná, assim como Fartura, Piraju, fica pertinho aqui do Paraná, a cidade de Tejupá. Possuem em sua formação os distritos de Águas Virtuosas e Ribeirão Bonito. História da cidade. As primeiras informações quanto à cidade remontam ao fim do século XIX. Essas informações, elas não são oficiais, elas foram contadas de boca em boca. Era informado que por volta de 1868, as famílias Leais, Ilhéus e Pifanos criaram a povoação de Nossa Senhora do Patrocínio. Em registros, Tejupá iniciou sua existência em 6 de junho de 1889, quando a então povoação foi elevada à condição de distrito de Piraju e passou a denominar-se Pedra Branca. Anos depois, após consulta feita a seus moradores, seu nome passou a ser Belo Monte. Para isso foi considerada a beleza dos montes que circundavam a sua sede. Como católicos que eram, logo as pessoas pensaram na construção de uma igreja. Houve a colocação da pedra fundamental do prédio da igreja pelo senhor Mariano Furlan. Anos depois, foi criada a paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, com a então vinda do padre Ângelo Ramírez do Sena. O padre Ramírez havia sido reitor e professor do Seminário Menor São José da cidade de Botucatu. Por sua vida extremamente simples e por suas obras em prol dos jovens seminaristas, mais tarde foi condecorado com o título de Monsenhor, vindo a falecer na Chácara Nazaré, no município de Itacoarituba. Após sua morte, o Centro de Saúde de Tejupá recebeu o nome de Centro de Saúde Monsenhor Ângelo Ramírez do Sena. Em 31 de dezembro de 1963, foi promulgada a lei que concedia a emancipação política e administrativa do então distrito de Tejupá, tendo sua instalação em 25 de abril de 1965, desmembrando-se de Piraju. Tejupá, segundo a tradição local, significa vale montanhoso e pela existência na época de choças de índios que habitavam nos montes. A economia é baseada na agropecuária, predominando as lavouras de café, feijão, milho e soja. Quero enviar aqui um abraço para a Juliana Rosário, ela nasceu em Piraju e a mãe dela nasceu aqui em Tejupá. E quero enviar também um abraço para o Diego Santini, que ele é de Baú. Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente tem estado muito feliz, muito mesmo, com as pessoas que têm assistido, comentado, têm ficado pertinho da gente e está aqui junto com a gente conhecendo as cidades do nosso Brasil, que são belíssimas. Já conhecemos, aí vai quase 340 cidades. É com essas aqui que a gente conheceu agora. Mais ou menos isso, né? Quase 340. Quase 340 cidades. E a gente está aqui firme e forte, só mostrando essas belezas do nosso país. A gente tem país lindo demais, abençoado, cheio de diversidades, milho e muito gostoso. Bora conhecer então um pouquinho aqui na cidade de Tejupá. Não estou indo aí, que a gente está vendo? Estou. Que bom que você veio. Amei a entrada da cidade. Essa daqui é a rua Alexandre Abizi. Abizi. Ou Abizi, né? Não sei exatamente como que lê aqui. Aqui a gente já vê a lotérica. Aqui, ó. O que você falou, amor? Eu acho que é a Bici mesmo. É, né? É o Bici, o Alguém. Olha o casarão. A Bici, né? Uhum. Aqui, acho que é o mercado, né? Eu não tenho o nome ali, mas eu creio que é o mercado, sim. E aqui a gente já vai chegando na Igreja Matriz. Olha. Bem arborizada. A igreja. Estamos bem aqui na frente da Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, Igreja Matriz aqui de Tejupá. Ela está aberta. Vai dar pra gente conhecer por dentro. Olha como é bonito aqui, ó. Calçadão na frente. Super legal. Aí tem um pessoal que tá lá do outro lado, não sei se tá aguardando algum ônibus. Mas é muito interessante que as pessoas já observam, né? Que tem uma pessoa de fora que tá por aqui. Eu achei lindo aqui aos arredores. Tem uma gruta ali. Bora conhecer a igreja lá por dentro. Aqui, na praça, é bem bonita, bem arborizada. Aí tem a gruta ali. Aqui tem uma cruz. Pelo que eu observei aqui, na frente, onde eu vi que tinha bastante pessoas, que agora não tem mais aquela quantia de pessoas, ali é uma UBS. E ali ao lado fica o Bradesco. Daqui a pouco eu mostro bem certinho. Ali é a estrada de onde nós viemos. Tá um tempinho gostoso, apesar de nublado, mas não está frio, não. Tá gostoso. A igreja matriz aqui da cidade. Quadrinhos da via sacra. Tchau. 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 Aqui tem uma gruta, Nossa Senhora. Achei muito bonito isso daqui, parece um vaso bem lindo, que fica aqui na praça. Aqui tem o salão paroquial, ali é a UBS do lado Bradesco. Ali tem o chafariz, que eu acredito que possa estar desativado. É isso mesmo, o chafariz está desativado. Tem um busto ali do outro lado, a gente vai passar por lá para ver. E tem o departamento de ação social aqui de Tejupá. O pessoal está limpando aqui a praça, tem um busto aqui em homenagem do povo ao grande Tejupáense. O velório municipal ali. Toda florida a praça daqui, bem bonita. Aqui pertinho do departamento de ação social de Tejupá, já fica a câmara municipal aqui da cidade. A igreja está ali, aqui ficam os banheiros públicos. Aqui o velório municipal e ali do lado a prefeitura. Olha que lindo o prédio da prefeitura, prefeitura municipal de Tejupá. Muito lindo, tem flores aqui. Agora nós estamos do outro lado aqui da igreja matriz. Aqui tem uma escola, escola estadual. E ali a gente já vê uma quadra de futebol, que tem até um pessoal jogando no estádio de futebol daqui. O campo de futebol da cidade, que a cidade de Tejupá é bem pequenininha. Muito pequena mesmo. Seguindo aqui a Brigida e o Davi, que estão conosco aqui nesse passeio nosso. Nossos seguidores e amigos. Amigos já de um tempinho. Já achei o Bully e a Congregação. A Congregação Cristã Brasil. Pode ir Cleiton. A Congregação. E aqui a gente vai chegando. Olha, bem legal, né Cleiton? É o Centro de Convivência... Pode ir indo, amor. Aqui tem uma praça bem bonita. Ah, Centro de Convivência do Idoso. E aqui tem o maior Bully do mundo. Memorial do Café e o cheiro de café mesmo. Memorial do Café. Um Bully aqui gigante. Vai lá, Brigida, pra mostrar o tamanho. Vai lá. Só pra dar. Ah, não, não posso. Deixa eu ver. Olha só. Olha lá o tamanho. Não, olha o tanto que eu tô indo, ó. Gente, é muito grande mesmo. Enorme. Olha que legal. Ela chamou a gente e tá ali explicando pro Davi que aqui tem um local chamado Água Virtuosa. Que o Décio, que é nosso seguidor e amigo que mora em Fartura, já tinha informado pra gente também. Que é muito legal. Que a Água Virtuosa, ela tem uma trilha que você chega até uma caverna que é muito, muito, muito bom. Veio aqui em Tejupá, tem que ir. A gente não vai porque tem aquela caminhada. E como a gente vai conhecer várias cidades, aí pra gente fica um pouquinho pesado. Mas é algo que vale super a pena. A brígida esperando o Davi pra tirar foto. Gente, muito legal essa recepção. Tá vendo? Muito bom quando chega alguém que dá essas dicas, dá essas orientações pra gente. Isso ajuda muito as pessoas que vêm de fora a conhecer melhor a cidade. Olha lá, ela explicando como que faz. É isso mesmo. Ali tem uma quadra de... Ali tem um... Como que é o nome mesmo? Esqueci o nome. Pista de skate. Aqui tem uma pista de skate. As crianças brincando lá no campinho. E o Cleiton foi com a Agatha lá pro parquinho do outro lado. Gente, a Rosângela tava aqui explicando pro Davi sobre águas virtuosas. O que vêm a ser águas virtuosas? Águas virtuosas é uma gruta, né? Uma gruta de pedra. Que... Ela cai uma água, né? Que ela é muito visitada. Tem há muitos anos aqui na nossa cidade. Eu só não sei falar a história dela, né? Mas é muito legal lá. Tem um bom pedaço, né? Que é uma... Uma subida. E... Mas é muito legal. Daí você pode ir até em cima dela. Pode descer de rapel, que a gente já fez isso. Amei, adorei. E... E tem também a pedreira, né? Que fica numa fazenda aqui. Onde até me criei. Que é uma pedreira. E daí você fica lá em cima assim. E você vê todas as cidades vizinhas. Como Fartura, Ataguaí, né? Outras cidades. Vê os rios também, né? E... Aqui tem vários lugares, né? Bonitos pra gente ir. Tanto nas matas, né? Que tem aqui perto. E tem um sítio que é até de um parente meu que fica lá pra baixo, né? Que é dos Martins. Que também tem um morro de pedra que é muito bonito. Tem uma cachoeira. Muito bonita. Ou seja, até Jupá pra conhecer a parte rural, assim. Essa parte de natureza. Tem bastante lugar pra conhecer. Tem muito, muito, muito mesmo. Rosângela, você falou que faz parte... De um grupo da Pé na Trilha. Pé na Trilha. Pé na Trilha. Tem como entrar em contato com esse grupo? Tem sim. Como que consegue? E... É só acessar, né? O site lá do Pé na Trilha. E entrar em contato com a gente, né? Ah, perfeito. Tá ótimo. E o café? Fala sobre o café. É, o café é o melhor café do Brasil, né? Eu falei pra ela, eu preciso achar o café agora. Aí ela falou, Sheila, tem uma vendinha? Ó, ela explicou direitinho aqui. Ali tá a igreja matriz. Aí ali tá o prédio da escola, aquele verde. Ela falou, vai direto naquela rua. Lá onde tá aquela casinha ali, azul, tem uma rua que entra, não é isso? Pois vira à esquerda. Aí tem o mercadinho, qual que é o nome? Mercadinho do Ney. Mercadinho do Ney, pra encontrar o café aqui de Tejupá. E a gente vai lá buscar. Isso, vocês vão gostar. É o café, né, de Tejupá, que foi considerado o melhor café do Brasil. Legal. Quando a gente chegou, assim que chegou, tinha um cheiro forte de café. Aí você explicou também, o que que é? Eu expliquei, né, que aqui tem secadores de café, porque tem muitos cafés aqui, né. Então, a gente tem um secador de café, que fica aqui do Milton Doniane, tem da Santa Maria, que é do Colau, e tem aqui do Boronelli. Então, a gente é cercado, né, com o secador de café. É muito gostoso, não é, Cleiton? Que a gente chega e já sente aquele cheiro. Um cheiro forte de café. É. Muito legal. Vocês vieram bem justo na época da colheta do café e secando, né, o café. Que show. Então, a gente tinha a... Aqui torrava o café, né, aqui. E, então, quando eles estavam torrando, ai, era maravilhoso aquele perfume na cidade toda. É. É. Muito bom. Gostoso. Muito obrigada, Rosângela. Obrigada mesmo. Seja bem-vinda à nossa cidade. Olha lá, a Rosângela tá explicando ainda pra eles mais coisas, mais informações sobre aqui a cidade. Que menina espetacular. A gente chegou, ela já veio abraçando mesmo. Abraçando, dando informações sobre a cidade, falando. Aquele orgulho, né, orgulho do morador mesmo da cidade. Eu gostei demais. Muito legal. Aí, ela tá ali explicando. Ela falou que aqui tem uma xícara. Bora ver. Olha que legal. Aqui tem a xícara. Lugar pra lavar as mãos, a gente escuta o som dos pássaros. Também a gente vê aqui um ribeirão passando por aqui. As crianças aqui jogando futebol no campo. Ali tem o parquinho, que a Agatha já tá por lá. E aqui a gente vê o ribeirão. O mesmo ribeirão que tá passando ali na frente. Olha que gostoso. Gente, o cheiro de café. Olha, só estando aqui pra sentir mesmo. É delicioso. Que cheiro gostoso. Mais alguém tem criança assim, ativa demais em casa? Nossa amorzão. Nossa amorzão. Que delícia. Agora pra sair do parquinho vai ser difícil. Aqui tem a academia ao ar livre. As crianças aqui. Construindo aqui o centro de eventos. cavalos. Aqui tá super legal. Exatamente esse local que nós estamos. Ali. Construção do centro de eventos. Os cavalos ali. O som do galo. Rua José Álvaro Valente. Bambus lindos por aqui. Olha que legal. Aqui tem uma moringa enorme. Aqui a gente vê o campo com as crianças. Lá em cima as casinhas todas organizadinhas. Uma do lado da outra. Ali tem um conjunto habitacional bem bonito. Dá pra ver a igreja matriz daqui. Olha lá que legal a bandeira do município. A gente tá indo. A gente deu a sorte do prefeito. Deu a sorte do prefeito. Tá vindo aqui por causa das crianças que estão fazendo. É torneio. Eles estão. É treino do projeto. Treino do projeto. É treino do projeto da cidade. Aí ele veio ver as crianças. E coincidiu na rota estar por aqui. E ele quer tirar uma foto com a gente. Olha isso. Bora lá. Vamos lá. Essa daqui é a Monique. A gente tirou uma foto com eles. Muito legal, gente. Tá de parabéns, pessoal. O prefeito conversou com a gente. Foi muito cordial. Explicou um pouquinho ali sobre esporte, né, Cleiton? Foi muito legal. Show de bola. O prefeito tava contando pra gente aqui o quanto ele tá investindo nessa área esportiva. Não foi? Foi. Que ele contratou... Olha lá que bonitinho. Ele contratou professores de educação física. Tá bem forte mesmo essa parte aqui do esporte de Jupá. E isso é muito bom. É ótimo. Eles vão participar de um campeonato, né, Cleiton? É, eles vão escutar o campeonato aí. Parece que é lá no Palmeira, não sei, né, o que eles tinham falado. Eu não entendi exatamente, mas parece que era isso mesmo. Olha lá novamente a congregação cristã. Agora a gente vai ali comprar um café aqui de Tejupá porque não pode, gente. A cidade tem o melhor café do Brasil. Como assim? A Igreja do Evangelho Quadrangular. É aqui que tem que virar. Na direita? É. Tem que virar aqui. Aí ela falou que vai até uma... Ou era na anterior, hein? Porque ela falou que tem que ir até uma... A Vendinha do Ney, né? Uma delegacia de polícia. Pra perguntar. Onde fica a Vendinha do Ney? A Venda do Ney? O Mercadinho. Na rua de cima ali. Ah, na rua. Ah, tá bom. Obrigada. Aqui tem o E-mail, tem a polícia, o E-mail, a creche ali do lado, o parquinho, a creche aqui. Estamos aqui no Mercadinho do Ney. E aí a gente veio comprar o café. Olha lá, que legal. Aqui é o... Café da Casa. A gente comprou outros aqui. E esse aqui é o Mercadinho deles. Show de bola. Andando mais um pouco aqui pelas ruas de Fejupá. Olha, tem uma praça bem linda aqui, ó. Pracinha bem bonita. Secretaria da Educação. Secretaria da Educação. E aqui tem de novo. Os banheiros públicos, a Praça da Igreja Natriz. A Câmara Municipal. Agora nós nos despedimos ali da Brita e do Davi. Aqui era a antiga prefeitura, né? É. E o prédio agora tá lá naquele lugar que eu mostrei. Bem bonito. Aqui também tem o mercado. Aqui novamente a lotérica. Botique. Tem ali uma loja de roupas. Verde muito bonito. Volte sempre. Achei muito legal também. Que tem ali o... Seja bem-vindo e volte sempre. Que é tudo plantação de café, né? Tudo café. Saindo de Tejupá. Indo para Sarutaiá.